Música Não está nada fácil para alguns famosos brasileiros que foram demitidos de suas emissoras e por isso acabaram ficando desempregados. A Rede Globo fez uma verdadeira limpeza no seu elenco e saiu demitindo vários nomes de sucesso. Então por este motivo no vídeo de hoje nós vamos conhecer os 5 famosos demitidos pela Globo Party 3. Música Primeiro da lista é Stênio Garcia. O artista era um dos nomes que mais se destacaram na emissora carioca, mas acabou sendo demitido. Ao saber da notícia o ator de 86 anos chegou a passar mal e ficou desesperado. Stênio Garcia trabalhou na Globo por 47 anos e não esperava ser demitido. O ator ainda fez um apelo para tentar conseguir um trabalho. Chegou até a ser escalado para uma novela, mas a proposta não foi para frente. Música Segundo da lista é Cadu Molinterno. O famoso ator já fez inúmeras novelas de sucesso, mas em 2015 acabou sendo demitido da emissora carioca. Cadu foi demitido da Rede Globo após 35 anos de trabalhos prestados. Na época Cadu Molinterno falou sobre o assunto em entrevista à UOL. Os diretores me disseram que não iriam mais renovar os contratos longos. Atualmente o ator tem feito novelas na Record TV. Música A atriz acabou sendo dispensada em 2018, pois a Globo não queria mais renovar o contrato que tinha com a atriz. Em 2019 a atriz chegou a ser chamada para participar da novela O Sétimo Guardião, mas agora sem contrato de exclusividade. Questionada sobre seu retorno às telinhas, a famosa revelou. As pessoas nem perceberam que eu saí da Globo. Quarta da lista é Júlia Gama. A famosa atriz foi demitida em 2018 após 30 anos de carreira na Globo. Durante 30 anos em que prestou os serviços à Globo, Júlia participou de produções importantes como Mandala, Féria Ferida e Mulheres Apaixonadas. A última aparição na telinha foi em 2016 em Novo Mundo. Ela teve de abandonar a trama por problemas de saúde. Quinto da lista é Luiz Fernando Guimarães. Após trabalhar 30 anos na TV Globo, Luiz Fernando Guimarães se viu desempregado após decidir não renovar o contrato com a emissora. Em entrevista o ator revelou que questionou a Globo se eles tinham um projeto para ele e diante da negativa optou por rescindir seu vínculo. O ator não é mais exclusivo da emissora e agora possui contrato apenas por honra. É pessoal, esses foram alguns dos famosos demitidos da Rede Globo parte 3. Se você gostou desse vídeo, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima!